Gente, eu melhorei só um pouquinho o olho dele, eu ainda vou fazer o outro, eu tô fazendo o outro ainda, ó, tá só, aqui, dá pra ver que tá sem buraco. Nesse daqui eu fiz um olho bem, ficou bem mais legal, ó, show, vou botar aqui. Ficou bem mais legal, né, aí, fica bem mais legal, aí, aí, eu vou fazer o outro olho, vou fazer o outro olho, vou fazer um cabelo aqui, rosa, vou prender aqui, aí vai vir até aqui, ficou legal. Então foi assim que eu, que tá ficando. Bom, então foi isso e até o próximo vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal.